Olá meus amores, então gente vamos fazer hoje aqui um sabão de sal com folhas de eucalipto e vamos usar aqui nessa receita a soda 70% tá bom? eu vou mostrar todos os ingredientes aí, vou botar na descrição pra você como fazer esse sabão de sal com soda 70% de pureza com folhas de eucalipto deixa logo um joinha aí pra Elis porque vale super a pena essa receita gente é rapidinha, super fácil e mega econômica e maravilhosa eu vou usar aqui algumas folhinhas de eucalipto, mas você pode usar qualquer folha folha de limoeiro, folha de lado do mamoeiro, da laranjeira primeira coisa que eu vou fazer aqui é bater ali no liquidificador com 200 ml de água tá? eu vou usar aqui 200 gramas de soda cáustica em escamas como eu falei, eu usei 70% vou usar aqui 1 litro de óleo, óleo usado tá? e 100 gramas de sal aqui ó, coloquei a soda e errei nesse ponto, tá gente? eu confesso que errei é... primeiro você coloca a água e depois a soda não vai ir pela Elisângela nesse ponto que eu falhei aí, tá? esse vídeo eu tô repostando ele tá? com uma dica pra vocês então aí, logo depois que desmanchou totalmente a soda aí é que eu venho com óleo, tá? como eu falei, esse meu óleo aí é um óleo usado, né? e aí ó, a gente vem e mexe bem vamos mexer bem aí até virar um mingau, tá? esse é um dos segredos do sabão caseiro é você mexer bem, vai mexendo, mexendo não importa quanto tempo você passe mexendo ele tem que mexer até ficar aquele mingau então, amores, você vai mexer até ficar esse ponto ó, quando já tá sem o mingau, tá? e aí você desmancha os 100 gramas de sal em 100 ml de água tá? essa receita que eu tô editando aqui pra vocês ela foi inspirada naquela receita de sal tá? que as nossas amigas nos passaram vou deixar linkada aqui no final do vídeo tá? então, ela foi inspirada nela também só que eu modifiquei aqui pra vocês foi o tipo de soda, tá? então, aqui depois que eu misturei bem o sal com o sabão já pronto aí é só colocar na forma e esperar secar e aí, com 6 horas, já estava assim, tá? sequinho, já cortei e aí, gente, eu enrolei num pano pra secar mais rápido porque todo sabão de sal, ele soa bastante tá? durante uns 10 a 15 dias então, se enrolar assim no pano, é bem melhor tá bom? então, é isso aí, gente o sabão está pronto daqui a uns 15 a 20 dias, já vamos usar beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo